Olá, no seu Banco Minuto de hoje, vamos falar sobre condições de movimentações de contas bancárias tituladas por menores de idade. O Banco Central, através do artigo 9 do aviso nº 1-2023, de 30 de janeiro, que dá conta das regras de abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, alterou as regras aplicáveis às contas tituladas por menores de idade, abrindo ainda a possibilidade de lhe ser atribuído um cartão de débito a partir do momento que o menor completar 14 anos de idade. O menor de idade, titulado de uma conta em qualquer banco, através do melhor guiado pelo seu representante legal, pode solicitar um cartão de débito junto a esta instituição. Também o mesmo aviso prevê que o representante legal junto da instituição financeira pode acordar um valor máximo de movimentação do cartão de débito. Quando o menor completar 18 anos de idade, o mesmo pode dirigir-se a uma instituição bancária, proceder à atualização dos processos e passar a movimentar a conta, deixando assim o seu representante legal de ter poder sobre a conta. Quer dizer, se o menor de idade não proceder à atualização das contas, ainda que tenha completado 18 anos, permanecerão as limitações atribuídas lá atrás, quando ainda era menor de idade. Entretanto, esperamos ter sido claro sobre o aviso nº 9, que dá conta sobre a alteração das regras de movimentação de contas tituladas por menores de idade. Este foi o seu Banco do Minuto de hoje. O meu nome é Wittman Loba. 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 Obrigado.